Quem que tá fazendo a loucura aqui? Pelos poderes de fresco! Explica aqui! Nós temos a força e os preços baixos. Não, vocês estão tudo loucos. Eles fizeram o seguinte, olha, a loja tem muitas peças, é o mostruário da loja. Eles vão mudar tudo. O que vocês vão fazer com o mostruário? Mostruário, 50% de desconto e 3 pagamentos sem juros. Então se você tava esperando aquela oportunidade, olha, você compra conjunto de estofado, rack, sala de jantar. Vamos mostrar uma peça aqui, ó. Esse sofá é enorme, sofá de canto. 390 reais. Para se fazer em 3 pagamentos. Peça única disposição. O primeiro que chegar leva, hein? É 50% de desconto. Gente, é 50% de desconto na loja inteira. Então a multicentro de decoração tá mudando, né? Toda linha, 50% em tudo. Vamos falar de uma sala de jantar. Vamos à sala de jantar. Essa sala de jantar completa, mesa, 6 cadeiras e balcão, só 490 reais. E pode dividir também? 3 vezes sem juros. 3 vezes sem juros. Meu Deus do céu. É essa peça aqui. Sala em DKP. Tá, vamos mostrar mais, ó. Aqui você vai ter variedade, outros tecidos e tudo com 50% de desconto em 3 vezes. Agora, o que tá chegando? As novidades. Vai ter desconto também? Na caixa, 30% e 3 pagamentos sem juros. Então vai, mais uma oferta. Opa. Esse rack aí que vocês estão vendo aí, olha. 190 reais. 190 reais. Primeiro que chegar é pra levar, hein? Ah, meu Deus. Se você tá precisando, ah, eu vou esperar até o final do ano. Não. É agora. Multicenter Decoração. São dois endereços pra você aproveitar. De segunda a sexta, das 9h30, sábado até as 18h. Domingo vai ter plantão, né? Tem plantão. Das 11h às 18h. Fala o endereço. Rua Vergueiro, 2393, próxima estação é na Rosa do metrô. É uma loja pequenininha, mas do coração bem grandão. E o telefone lá? 50842185. E essa daqui? Avenida Fagundes Filho, 660, São Judas, telefone 55817793. Vem voando, recorrendo. Como é que é o grito lá de guerra? Pelos poderes de Greystone. Muito sempre.